Música Nesta terça-feira foi discutida a proposta do deputado Márcio Canella que complementa a lei que obriga estabelecimentos de saúde e de ensino a notificar autoridades em casos de violência contra crianças e adolescentes. A proposta determina que estabelecimentos de saúde, públicos e privados que prestam atendimento de emergência e de atenção básica passem a notificar todos os casos atendidos e diagnosticados de violência contra crianças e adolescentes em formulário oficial no modelo criado pelo Ministério da Saúde. O preenchimento da notificação compulsória será feito em três vias sendo uma para arquivo da unidade e outras duas para autoridades competentes. Os hospitais também devem encaminhar um boletim bimestral para a Secretaria Estadual de Saúde com o número de casos e os tipos de violência identificados nos atendimentos. O texto aprovado em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. O que nós propomos através desse projeto de lei é exatamente para que as pessoas venham ter esse direito específico e não algo aleatório. Então a nossa ideia é não só trazer à tona da discriminação, por mais que existe uma lei, mas que ela existe, não só com as pessoas, mas com pessoas com doenças crônicas. E esse projeto é sim algo específico, algo dedicado a essas pessoas que não escolheram estar nessa situação, mas também tem o direito e o respeito a ser exigido. Também foi analisada a proposta do ex-deputado Renato Cozolino, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Miracema, no noroeste fluminense. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O projeto do deputado Daniel Librelon veda qualquer tipo de discriminação a pessoas com deficiência ou portadoras de doenças crônicas nos estabelecimentos de ensino e creches do estado do Rio. De acordo com o texto, as instituições devem capacitar professores e equipe de apoio para acolher crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas. O estabelecimento que descumprir a regra pode ser multado. A proposta recebeu quatro emendas e segue para as comissões. A proposta recebeu quatro emendas e seguida para as comissões.